Música Importante dia de mobilização de mais de 200 prefeitos goianos reivindicando principalmente o aumento dos repasses federais Prefeito Johnny Araújo do município de Itubiara se faz presente Prefeito Macausa Justa Nós estamos aqui hoje mais de 200 prefeitos para trazer o apoio aos presidentes Haroldo Naves, Carlão da Fox, que tem o apoio incondicional de todos nós Mas para discutirmos as dificuldades financeiras dos municípios nesse momento Eu assumi a prefeitura com a dívida vencida de mais de 31 milhões de reais Consegui no final do ano passado ter um superávit Que me permitiu inclusive a implantação de escola em tempo integral na nossa cidade de Itubiara Com repasse tão insignificativo como que é hoje Uma outra coisa Eu ouvi dizer que saúde foi feito, o SUS, para não funcionar E eu acreditei o contrário Porque por dois anos nós mostramos que o SUS funciona Então eu pergunto para vocês hoje Valeu a pena implantar uma escola em tempo integral E talvez fecharmos hoje por falta de recursos? Valeu a pena acreditar que o SUS foi feito para não funcionar Com os repasses que temos hoje Com o aumento do custo da máquina pública que é obrigatório anualmente É difícil sim de administrar com seriedade e cumprir com tudo aquilo que a população espera de nós Com certeza vamos superar esse momento com o apoio de todos Temos uma esperança muito grande de que os nossos representantes A luta de todos os prefeitos do nosso país em conjunto Venha a resgatar os recursos necessários para fazermos as políticas públicas Que a população espera de nós Nós fomos eleitos para cumprir com esses compromissos E se Deus quiser, acreditamos que esse movimento vai resgatar Que nós possamos sim continuar fazendo aquilo que todos esperam de nós com superação Música 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 Música